Olá, bem-vindo ao Necas Rodais Canal. Hoje vamos preparar aqui um caldo de lobulos, muito rapidamente. Vamos usar, para fazer a base, aqui uma courgette e um floco de batata. Eu uso agora a courgette toda com casca. Faz parte, acho que fica bem de sempre. Depois temos aqui alho francês, que vamos partilhar as fertilizinhas. E aqui uma cenoura, que também não está a descascar, ela está aqui com os golos. Estava um bocadinho estragada. Mas para fazer uns cobrinhos, para ficar bonito. Então, a courgette ainda está crua, mas vamos já adiantar com um bocadinho com o vasinho. Agora, a courgette está aqui há 5 minutos a cozer. 4 minutos, talvez. Vamos passar no alimento da varinha. Já cozeu este bocadinho, já está mais bom. Ok, já está bem cremosa. Agora, vamos então juntar, que é a cenoura, que está partida aos cubos. E o alho francês está aqui, partida às rubelas. Vamos também temperar aqui isto com um caldo de galinha. E vamos deixar cozer. Depois, mais para a frente, afinamos aqui a consistência do caldo com o pó para enquanto fazemos aqui o nosso caldo. Estamos também ali a aplicar umas penecas pequinhas. Para comer com brola. Para estarmos a dar nossa sopa e uma peneca de galinha aqui à manhã. A sopa se gira muito bem. Esta cor verde que fica gira é da casca. Vamos pôr mais água. Para estar nossa. Vamos pôr daqui. Vamos pôr assim. Vamos pôr azeite. Um pouquinho de sal. e o fogo e o fogo é capaz de arpar a minha comida a batata é muito rica em vitamina C importante não está aqui só para ingoçar é um alimento também muito bom para a pasta agora vamos deixar coxer aqui um ganho a batata e já voltamos estou com a infecção ótima vim faca vim 시동 vim 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 Tchau.